Melhore as dores da artrose com esse remédio caseiro. Artrite e artrose são doenças comuns com causas e tratamentos diferentes, porém com sintomas que podem ser muito semelhantes. Os principais sintomas da artrite são dor, vermelhidão, inchaço e dificuldade para mover uma ou mais articulações. A artrose ocorre por degeneração das cartilagens das articulações. A doença ataca as articulações das mãos, joelho, quadril e coluna. Esse remédio caseiro também pode ajudar como complemento de um tratamento já existente, com a promessa de uma vida com menos dor. Veja qual é. Chá de gengibre. Vários estudos descobriram que o gengibre imita os anti-inflamatórios não esteroides. O chá funciona reduzindo as substâncias químicas causadoras da dor, que fazem parte da resposta do organismo à inflamação. Use gengibre em pó, cru ou fresco, levemente cozido. Faça um chá com 3 quartos de gengibre e 2 xícaras de água. Coloque água no fogo. Quando levantar fervura, coloque o gengibre e desligue o fogo. Deixe descansar por 15 minutos tampado. E beba 2 a 3 vezes ao dia. Cataplasma de gengibre. Aplicar gengibre amassado nas articulações doloridas pode diminuir a dor significativamente. Um estudo com 56 pessoas detectou que o gengibre aliviou os sintomas em 55% dos pacientes com osteoartrite e em 74% dos afetados por artrite reumatoide. Ingredientes Um pedaço de gengibre fresco com azeite de oliva. Rale o gengibre e misture com bastante azeite de oliva até formar uma pasta. Aplique nas articulações doloridas. Dependendo do local da dor, pode ser necessário manter o gengibre no lugar, com gase ou com atadura elástica. Deixe por 10 a 15 minutos, mas não aperte demais. Para obter alívio extra, aqueça um pouco do gengibre antes de aplicá-lo. Você sabia que o gengibre era um remédio caseiro para as articulações? Me conte aí nos comentários!